Oi, oi, meus amores! Bom dia! E hoje vamos para um vídeo diferente. Como vocês podem ver, a minha penteadeira tá uma bagunça lá atrás e eu quero organizar ela com vocês. Esse não é o tour da penteadeira, tá? Mas eu quero muito fazer umas divisões pra minha penteadeira e organizar, mostrar pra vocês como ela tá agora e como ela vai ficar depois. Porque se você é que nem eu, que sua penteadeira não tem divisões, então você vai gostar bastante desse vídeo. Eu não testei ainda, então vamos fazer tudo junto aqui e vamos ver como é que vai ficar. Gente, olha isso! Ele sempre fica pra fora da sacada enquanto eu tô gravando. Entra agora, vem! Entra! E agora eu vou mostrar pra vocês como a minha penteadeira está, ó, bagunça aqui nesse quarto. E aí o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte aqui, ó. Ah, nem tem bola que eu lavei uns pincéis ontem, enfim. Essas gavetas da minha penteadeira tá uma bagunça e aí eu queria fazer umas divisões pra ela. Olha só, gente, dá uma agonia de olhar essa bagunça, vai dizer, né? Eu pelo menos tenho muita agonia. E aí por muito tempo eu mantive essas divisões aqui com a caixinha, ó. Com a caixinha de bombom. Super amava. Eu não gosto que fique, tipo, tudo solto assim, né? Só que aí eu enjoei. Nossa, tinha que até me engasgar aqui. E aí eu enjoei, eu queria uma coisa mais arrumadinha. Eu até poderia forrar com papel contact, alguma coisa aqui. Só que essas caixinhas estão bem velhas. Eu mantive essas caixinhas por dois anos aqui na minha penteadeira, gente. Caixinhas de bombom. Na verdade, qualquer caixinha que eu encontrava, enfim, que vinha alguma coisa, vinha, tipo, que nem essas aqui, aquelas que veio brigadeiro, sabe? Que a gente comprou brigadeiro, enfim. E aí as caixinhas que eu gostava, que cabia aqui, eu fui colocando as caixinhas, ó. Tá tudo caixinhas de bombom ou caixinhas assim, ó, ou aqui solto. Tinha outras caixinhas, só que como eu me mudei, elas acabaram amassando. E aí eu fiquei sem caixinhas na minha penteadeira, só tinha algumas. E aí, ou caixinhas muito grandes, né? E eu não vou fazer tour agora. No tour, eu vou dizer pra vocês, tipo, os produtinhos que eu mais gosto, os produtinhos que eu indico pra vocês. Então, esse é um organizando, mas vai ter o tour de eu indicando produtinhos pra vocês também, tá? Aí, eu tive, eu comprei esses organizadores aqui, ó. Só que eles não ficaram, tipo, muito padrão, entendeu? Eles ficaram meio altos, enfim, ficou meio, como é que eu posso dizer? Não ficou tão legal, né? Então, aqui nessas gavetas, você pode ver que elas são menores, elas são mais baixinhas. E aí, não tinha divisor pra essa altura. Então, aqui que tá o problema. Então, por isso que eu não tinha feito um tour atualizado ainda. Porque aqui eu não tava sabendo como lidar, né? Aqui, eu quero manter a mesma medida da gaveta. Tipo, eu quero essas três divisões. E aqui eu quero manter uma divisão, ó. Só que como a gaveta, ela não abre tudo, ó. Aqui tem um espaço de mais uma caixinha. Porque aqui tinha uma caixinha, só que, enfim, eu tirei. Porque elas amassaram, enfim, né? Então, eu quero manter essa divisão. A primeira coisa que você tem que saber é a sua divisão, entendeu? Então, aqui eu quero manter essas três divisões lá. Então, quatro divisões. Nessa, enfim, nesse comprimento, aqui nessa altura. E aqui, eu acho que eu quero umas quatro divisões. Porque aí dá pra colocar pó, dá pra colocar, enfim, alguma coisa. Na verdade, eu não sei. E aqui, eu pensei em uma divisão pequena. No caso, uma assim, dois, duas divisões e uma grande. Pra colocar as bases, enfim. Achei um lugar aí pra colocar vocês, gente. Se vocês gostam de vídeos, assim, mais diferentões, né? Descontraídos, deixa o seu like. Pra mim, inventar mais temas, né? Diferentões, assim, mais descontraído, mais próximo, né? Gente, e agora? Eu até esqueci de mostrar pra vocês que a gente vai ter que fazer as medidas, né? Claro que a gente vai ter que fazer as medidas. E o que eu vou usar? Eu vou usar um papelão, você pode usar uma caixa de sapato, alguma coisa de papel mais firme. Pra gente poder fazer as divisões. Então, se você tem aí várias caixas de sapato, enfim, vai dar super, super certo, tá? E eu vou pegar uma caixa de papelão ali e cortar. E a gente também vai precisar medir a altura, o comprimento. Gente, vocês precisam assistir o vídeo até o final. Porque eu preciso comprar um tripé novo e um microfone novo também. Porque eu só tenho esse daqui, mas aí o fiozão fica, tipo, assim, incomodando. Tipo, tem um 3 metros de fio aqui. E aí, ainda não comprei aquele que coloca na câmera pra não ficar, tipo, um monte de coisa. E o tripé tá torto também, né? Vocês perceberam. Eu até tentei ajeitar ele ali, mas ele ficou meio torto mesmo. Porque eu preciso comprar um tripé novo. Então, deixa o seu like, compartilha o vídeo, né? E fica até o final, que é muito importante. Prontinho, então, gente. Já esvaziei a minha caixa. Tenho um sério problema em ficar colocando caixa em cima do guarda-roupa, essas coisas, sabe? E você não vai precisar de tudo isso, tá? Se você tem uma caixa de sapato, faz o teste em uma gaveta antes, vê como é que fica, tá? Porque não é necessário muito, mas como eu tenho essa, enfim, se eu errar, eu corto de novo. Eu comprei... Eu comprei esse divisor aqui de acrílico. Só que, tipo assim, eu sou muito perdida com medida. Fala em medida, eu já me perco tudo, já saio dos vídeos que falam sobre medida. Então, aqui a gente vai fazer do jeito mais fácil possível, tá? O que que é a ideia, ó? Esse divisor de acrílico, eles são caros. E ainda, eu olhei na foto e eu disse, nossa, serve na minha penteadeira. Só que além de vir só um, porque lá teve escrito 4 nichos. Eu achei que era 4 negócios desse. E sim, na verdade, nichos são divisões, né? E aí, eu não olhei a divisão que vinha e veio uma divisão totalmente diferente da minha divisão na penteadeira, sabe? Tanto de altura quanto de comprimento, enfim. Daí, tipo, era caro. Eu paguei, tipo, foi bem carinho isso daqui. Pra mim, tudo é caro, né? Mas, tipo, não compensa eu comprar vários desse pra colocar na penteadeira, sabe? Eu acho que até seria melhor de madeira, divisão de madeira. Só que eu acho que aí é uma coisa, tipo, sobre medida e tal. Então, a gente vai fazer do jeito bem fácil. Mas a ideia é, a gente pega as divisões, a gente faz em papelão assim. Corta essa pontinha, assim, tipo, mais ou menos até a metade. E aí, pra encaixar as divisões. No caso ali, a do meio, que eu quero 4 divisões. A gente vai fazer algo basicamente assim, só que de papelão. E depois a gente vai forrar ele, tá? 21 centímetros elas têm, ó, gente. Então, medir aqui a divisão. No caso, eu vou ter que ter 3 divisões dessas. Medindo 21 centímetros, acho que é de comprimento, né? De comprimento. E aqui de largura. Por 10 centímetros de largura, ó. Aqui, ó. 10 centímetros, bem certinho. Agora a gente vai medir ali o fundo da gaveta, ó. Tem 12 centímetros, ó. 12 centímetros do que sobrou aqui, ó. Na verdade, acho que até seria melhor tirar essa gaveta daqui, né? Ó, então eu já medi aqui. Vai ter 1, 2, 3 divisão. E aqui vai ter 1 divisão. E a minha altura das caixinhas, gente, vai ter que ser... 5 centímetros de altura, gente. É muito pequenininha mesmo, ó. É bem pequenininha, ó. 5 centímetros, gente. É muito baixinha. Por isso que eu não achei nenhuma divisão desse tamanho, né? Cortei um pedacinho de papelão, então, gente. Eu cortei com um estilete, porque é mais fácil. Porque o papelão, ele é bem durinho. Se você for criança, não faça sozinha. Peça a ajuda de um adulto, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquelas divisões de 21 centímetros de comprimento. Medindo 5 centímetros, que é de altura aqui pra nossa gaveta. Ó, então. Vou cortar aqui no 21. Vou cortar no 21,5. Porque daí depois, se eu fizer mais... Se eu ficar tortinha em alguma parte, que nem aqui, ó. Marcado no 21. No 21, mas vou marcar no 22. É 21 centímetros de comprimento. Só que aqui tá meio tortinho, tá vendo? Então, provavelmente, eu vou ter que cortar lá fora pra ficar mais retinha. E três divisões de 5 centímetros. Que eu acho que vai dar bem certinho, ó. 5 centímetros. Então, aqui tem uma. 5 centímetros. Aqui tem outra. E 5 centímetros aqui também, ó. Deu realmente pra cortar, né? As divisões pra nossa gaveta. E aí Gente, vocês tão vendo como é importante ter uma régua agora, ó? Porque a gente liga um no outro e fica bem retinho. Só que, enfim, né? Eu não sei se eu tenho régua, se tá perdida por aí. Mas se você tem, vai facilitar um monte na hora de recortar, ó. E coloque um papelão embaixo, porque... Senão vocês estragam a penteadeira. Principalmente se você estiver fazendo como eu, em cima da penteadeira. Gente, posicionei aqui, ó. E olha só como vai ficar, ó. Então, vou dar até um zoom aqui pra vocês. Posicionei aqui. O papelão não tá colado, nem nada. Tá bem solto. Mas, a princípio, fica assim, ó. Você corta nas medidas que você quer. No caso aqui, só foi dois. Nem foi três nada. Era só, tipo, duas divisão pra formar três. E aqui, um de comprido. Agora, a gente vai forrar com papel contact. E depois a gente vai colar um no outro pra ele ficar bem firminho. Eu comprei quatro metros. Eu comprei um rosinha, porque eu tenho o puff rosa. E tenho os organizadores também rosa. Então, eu adoro rosa. Mas aí, eu vou cortar um tamanho menor, ó. Vou cortar, acho que aqui nos 50 centímetros. Aqui, a gente já consegue. E aí, eu vou cortar. 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 Meus amores, então, vim narrar aqui e mostrar o que tá acontecendo pra não ficar muito longo o vídeo. Eu já encapei com papel contact essas nossas divisões. E eu não cortei aquelas pontinhas que a gente deixou a mais, aqueles dois centímetros a mais. Eu dei uma recortadinha só nas pontinhas. Ela ficou um formatinho mais bonito. E aí, eu colei uma dupla face, gente. Uma dupla face bem fininha. Eu até tentei colar com cola quente, enfim. Mas a dupla face foi o jeito mais fácil. E que ficou mais firme as nossas divisões. Então, eu coloquei e dobrei ela e colei uma na outra, só que eu não indico. Eu indico vocês deixarem elas, as divisões sem colar, sabe? Igual essas duas ali primeiras. E deixar igual essa maior, que eu deixei a dobrinha pra colar direto na gaveta. Porque aí fica uma forma muito mais firme. E aí, você pode deixar as divisões coladas pra trás que nem aparece, gente. Você cola uma na outra, coloca a dupla face em todas as pontinhas. E cola na ponta da gaveta e nas divisões mesmo. E nessa do meio, eu só fiz duas divisões. E no meio delas, eu fiz um recorte com a tesoura. Pra ela se encaixar numa na outra. E fiz a outra divisão, né? Que é tipo, bem simples. Fiz uma maior e uma menor. Mas eu achei que deu toda a diferença. Deixa o seu like se vocês também gostaram. Eu super amei, gente. Dá um pouquinho do trabalho, mas fica bem bonitinho mesmo. E aí tá eu, né? Organizando a minha penteadeira, gente. Eu espero que vocês usem muito essa diquinha. Vocês podem forrar o fundo também com o papel contact, o fundo da gaveta. E as laterais também. Só que eu não queria danificar a minha gaveta. Eu achei que assim já estava ótimo. Então aí, eu estava organizando a minha penteadeira. E vou mostrar um pouquinho de eu organizando aqui com vocês. E já mostro como ficou. Penteadeira, vou mostrar mais ou menos aqui por cima, né? Como ficou as divisões. Gente, eu amei muito. Achei que ficou muito mais bonito. Muito mais prático, né? Ficou tudo separadinho. Consigo me entender mais porque eu não aguentava mais ver as caixinhas, gente. Eu amei assim. Mas vai ter o tour da penteadeira. Então agora que eu aproveitei e arrumei tudo a penteadeira, eu vou fazer o tour dela pra vocês. E dizer, né? Quais produtinhos eu mais gosto. Então se inscreva no canal e ative todas as notificações. Pra você ser avisado quando eu postar o tour da penteadeira, gente. E sobre as divisões, deixe o seu like se você também gostou. E se você fizer certinho aí na sua casa, não tem mistério. Fica bem firmezinho. Aqui eu retirei uma, né? Porque eu consigo me achar assim. Aqui tem os batons mate. E aqui eu coloquei gloss e batom embalo. Então tipo, não tem mistério. Tirei só uma. E essas aqui, ó. Ficou bem firmezinha mesmo, ó. Tipo, nem se mexe do lugar. E aqui também, ó. Ficaram todas bem firminhas. E ficou muito mais bonita a penteadeira. Então se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram de aprender essas divisões aqui. Deixa muito o seu gostei. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Então é isso. Um beijão e até a próxima. Tchau.